Quando um fazendeiro ameaça vender seu filhote, um híbrido entre touro e elefante parte numa jornada em busca dos seus lendários ancestrais, reunindo o exército pra lutar contra os humanos e libertar toda a sua espécie. E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos! Eu sou o Node-Hat, e hoje nós recapitularemos a história do filme Moosley, de 2019. Então, preparem-se, é hora do recap! Num pequeno vilarejo, um comerciante chamado Bimos anuncia que encontrou uma nova espécie com a força de um rinoceronte e a inteligência de um humano. Ele então apresenta o Torifantes, um híbrido entre touros e elefantes, mas que possuem a capacidade de falar com humanos normalmente, além de inteligência e força que nenhum outro animal possui. Entre o grupo de Torifantes, o pequeno Moosley é vendido para um fazendeiro chamado Simon, que o leva pra sua casa e o treina até que ele se torne um macho adulto. 25 anos depois, Moosley formou uma família e já está aguardando pela chegada do seu segundo filho. Mas como não pode deixar de trabalhar, ele continua ajudando na fazenda, enquanto sua esposa Bera cuida de Hu, o filho mais velho do casal. Assim que amanhece, Moosley coloca o arado por conta própria e vai até a casa de Simon pra acordá-lo, levando a ferramenta de um lado pro outro e preparando o solo pra plantação até que são interrompidos por Bimos, que tenta vender seus remédios miraculosos pro fazendeiro. Enquanto os humanos negociam, Moosley reencontra seu velho amigo Turpin e começa a conversar, porém Hu interrompe os dois pra falar sobre uma caverna misteriosa que encontrou. Ao mesmo tempo em que os torifantes conversam, Bimos continua tentando vender seus remédios pra Simon. Mas como sabe que ele é um baita charlatão, o fazendeiro se recusa a comprar qualquer coisa dele. Percebendo que não conseguirá a venda, Bimos muda de assunto e se oferece pra levar Hu e leiloá-lo na cidade mais próxima, prometendo dividir os lucros com Simon que fica receoso com a proposta. Achando que o filhote ainda não está na idade certa, o fazendeiro pede mais um tempo e Bimos continua tentando enrolá-lo, dizendo que está na hora de pensar grande e expandir seus negócios, começando a plantar em um pedaço de terra que hoje está abandonado. Sabendo que o terreno não presta, Moosley pede licença e se intromete na conversa dizendo que o campo que Bimos apontou é repleto de raízes e pedras. E por isso é impossível de plantar ali, porém Simon acha que ele está sendo intrometido e joga uma pedra no torifante. Quando anoitece, Moosley se deita pra dormir e Hu o chama pra conhecer o esconderijo que encontrou. Como quer descansar, o torifante tenta convencer o filho a deixar pra outro dia, mas Bera consegue convencer o marido a acompanhá-lo até a caverna. Sem opções, Moosley assiste Hu enquanto ele segue os vagalumes até a entrada do esconderijo. Ao ver o filho pulando no buraco, o pai torifante se aproxima e começa a chamar pelo filhote, mas por causa do seu peso, a rocha em que ele está acaba cedendo e Moosley escorrega a caverna abaixo, encontrando as pinturas que Hu mencionou mais cedo. Nesse lugar, eles percebem que há diversos desenhos de torifantes nas paredes, mas diferente do que eles conhecem, esses nas gravuras são bípedes e possuem mãos como a dos humanos. Impressionado com o que vê, Moosley caminha cada vez mais pra dentro da caverna e vê inúmeros desenhos diferentes, o que desperta lembranças de sua infância, em que Turpin contava que há milhares de anos existiam duas famílias de torifantes. Uma delas era chamada de Eretos, fugiram em direção ao norte, vivendo livres e isolados, enquanto a outra ficou servindo aos humanos. Como podem imaginar, Moosley e sua família são descendentes dos que ficaram, e com o passar do tempo, sofreram diversas adaptações pro trabalho no campo, se tornando quadrúpedes e ganhando um grande aumento de força nas pernas. Curioso, o pequeno Moosley pergunta por que os Eretos nunca voltaram pra ajudá-los, e Turpin responde que eles nem sabiam sobre a existência de sua espécie, mas que uma antiga lenda fala sobre o dia em que os torifantes bípedes voltarão pra salvar seus irmãos, levando-os pra longe dos humanos. Achando que essa é apenas uma esperança boba, Moosley afirma pro seu filho que os Eretos não existem e que já é hora de voltar pra casa, o que deixa Hul bastante chateado. Enquanto o filho dorme, o casal de torifantes conversam sobre os desenhos, até que Bimos passa próximo do Curral falando sobre a venda de Hul, conseguindo convencer o fazendeiro a leiloar o filhote de Moosley. Porém, como acha que ainda está cedo, Simon diz que ele só poderá levar o filhote depois que Bera parir. Desesperada com a notícia, a fêmea implora que seu marido faça alguma coisa pra impedir isso, e Moosley sugere conversar com Simon, porém Bera sabe que essa é uma péssima ideia, e diz que ele deve retornar à caverna pra pedir ajuda aos Eretos. Na manhã seguinte, Moosley sai pra trabalhar com o Arado, que fica travado nas raízes e rochas. Ao invés de parar pra observar o que está causando o problema, Simon começa a chicotear o torifante, enquanto o acusa de ser um preguiçoso inútil, fazendo com que ele se esforce tanto que o Arado se parte em dois. Furioso, o fazendeiro vai até Bimos, e começa a reclamar por ele ter indicado plantar nesse lugar. No entanto, enquanto os humanos discutem, Moosley decide fazer o que sua esposa pediu, e volta para o esconderijo dos Eretos, enquanto os humanos vão atrás dele. Depois de alguns quilômetros, Moosley finalmente chega na entrada da caverna, e se esconde embaixo de uma rocha, enquanto Simon chama por ele. Mas como o animal se recusa a responder, o fazendeiro vai até Bera, e começa a interrogá-la, perguntando pra onde ele foi. Obviamente, a fêmea se recusa a responder, e Simon decide recorrer à ajuda de um caçador pra encontrá-lo. Como conhece-o muito bem, Bimos vai até a próxima cidade, e chama um grande caçador de torifantes, conhecido como Warfield, pra fazer uma visita à fazenda de Simon. Desesperado pra ter seu animal de volta, o fazendeiro oferece 350 dólares pra que Warfield o traga pra casa, com a condição de que ele volte ileso. Mas o caçador nem responde, e começa a caminhar na direção da floresta, como se soubesse onde o animal está. Já na caverna, Moosley começa a explorar o lugar, e acaba caindo num buraco que foi cavado por Warfield. Como é um caçador especializado em torifantes, o homem encontrou os desenhos no esconderijo, e preparou diversas armadilhas pra capturar os animais, que resolvessem visitar o lugar. Sem saber disso, Moosley caminhou direto pro buraco, e agora está preso, enquanto Warfield e Bimos, avançam na direção deles. Depois de um tempo tentando escapar, o torifante finalmente é encontrado pelo caçador, que diz que pegará um dos seus chifres como lembrança, antes de devolvê-lo pra Simon. Mas antes que possa fazer qualquer coisa, ele nota a presença dos homens de Bimos, e decide ir atrás deles. Assustados com o caçador, a dupla de dementes começa a correr pelos corredores, até que acabam caindo no mesmo buraco que Moosley, servindo como apoio pra que o torifante, possa escalar pra fora do buraco, e correr pra saída. Do outro lado da caverna, Moosley começa a saltar por algumas rochas, enquanto Warfield tenta acertar flechadas nele, o que faz com que o torifante escorregue e caia rio abaixo. Mesmo depois da queda, o animal consegue sobreviver, e percebe que está no que parece ser um mosteiro abandonado. Sabendo que Warfield ainda irá procurá-lo, Moosley corre pelo lugar procurando um esconderijo, e começa a ser perseguido por uma figura oculta nas sombras. Sem desconfiar de nada, o torifante explora o local, até que encontra dois eretos, e fica escondido ouvindo a conversa deles. Porém, logo é descoberto por Galen, o mais velho dos eretos. Achando que Moosley é o filhote, o ancião começa a fazer carinho e brincar com ele, chamando a atenção dos outros monges, que acham que Galen está sendo atacado. Depois da confusão inicial, Warnie percebe que estão diante de um torifante quadrúpede, e conta que vieram até o mosteiro para cuidar de Galen, o último torifante da época da migração que ainda está vivo. Segundo os dois monges, Galen perdeu quase toda a sanidade com o passar dos anos, mas de alguma forma, também despertou um poder mágico, que faz com que ele tenha inúmeras visões. Nas últimas semanas, o ancião tem sonhado com vagalumes, que o guiavam para o mosteiro, fazendo com que eles viessem rumo ao sul, mesmo sem entender o porquê. Animado, Moosley diz que sabe o motivo, e revela que também foi trazido pelos vagalumes, além de contar a história de Turpin sobre as duas famílias de torifantes que se separaram. Achando que tudo faz parte da profecia, Moosley diz que os eretos devem salvar os outros torifantes, e sugere irem até a cidade dos monges, para reunir um exército, e voltar ao mundo dos humanos, para resgatar os outros da espécie. Preocupado, Dever tenta dizer que as coisas não são tão simples, e acaba sendo interrompido pelo Ornn, que diz que podem ajudar, caso eles acompanhem até a cidade dos eretos. Durante a viagem, Moosley fica bastante empolgado, e começa a perguntar pelo exército deles. Mas por algum motivo, os monges sempre mudam de assunto, e começam a mostrar as maravilhas de se ter uma mão. Sem desconfiar que Warfield ainda está seguindo seus rastros, os quatro torifantes continuam a jornada rumo ao norte, até que chegam no Grande Pomar, uma floresta gigantesca e extremamente densa, que divide o mundo dos homens da cidade secreta dos torifantes. Com pressa, Moosley diz que devem atravessar o quanto antes, e Dever responde que o pomar é assombrado, e extremamente perigoso. Sendo assim, a melhor opção é dar a volta. Enquanto os monges discutem sobre por onde ir, Moosley encontra uma grande passagem por baixo do pomar, e o Ornn insiste que devem dar a volta, já que esse atalho não está no mapa. Porém, Dever consegue convencer o amigo a seguir o novo caminho. Depois de pouco tempo andando, Gaelin para para descansar, e deixa os outros anciões irem na frente, quando de repente, um tremor acontece, e as árvores acima da caverna começam a cair. Quase esmagando Dever e os outros. Separado do restante do grupo, Moosley pega Gaelin, e corre desesperado em direção à saída, enquanto as rochas desabam sobre eles. Encurralados, o Ornn e Dever escalam uma das árvores, e começam a correr pela floresta escura, caindo bem em frente à caverna, no momento em que Moosley consegue escapar. São e salvos, o grupo para para acampar durante a noite, até que no meio da madrugada, acordam com Gaelin seguindo os vagalumes. Ao verem que ele se aproxima de um penhasco, os outros monges se levantam, e correm para tentar salvá-lo. Mas mesmo com os amigos o segurando, o ancião continua tentando seguir os vagalumes pelo abismo. Nesse momento, Warfield chega no acampamento, e ouve os gritos de Warne ao longe, seguindo o som até encontrar o quarteto de torifantes. Enquanto Dever distrai o caçador, Gaelin diz que eles devem confiar nos vagalumes, e Moosley decide acreditar, andando em direção ao abismo, até que de repente os insetos começam a carregá-lo. Ao ver os dois voando magicamente, Warne desiste de lutar, e decide pular do penhasco junto com Dever, flutuando por cima do grande pomar, enquanto Warfield fica parado observando para onde eles vão. Após atravessarem a floresta, os quatro torifantes aterrissam próximo da cidade, e começam a caminhar na direção dela, enquanto Warne toma coragem para dizer que mentiu sobre o exército. Porém, antes que ele possa fazer isso, Moosley vê a metrópole e começa a correr em direção a ela, passando pelas estátuas na entrada e indo direto para o centro. Durante a corrida, Moosley percebe que todos os eretos são idosos, e começa a se perguntar, onde está o exército que salvará sua família? Nesse momento, Warne finalmente alcança Moosley, e pergunta por que todos são tão velhos. Fazendo o ancião revelar que, por algum motivo, nenhum dos eretos consegue ter uma criança há pelo menos 100 anos, os deixando à beira da extinção. Ainda assim, Warne diz que pode ajudá-lo de alguma forma, e pede para que ele vá conversar com a rainha, levando-o até a monarca, que se desculpa por tudo que os torifantes quadrúpedes passaram nos últimos séculos. Dizendo que se soubesse que seus irmãos ainda estavam vivos, voltaria para resgatá-los. Continuando o discurso, a rainha diz que mesmo estando velho, seu povo jamais se recusaria a ajudar, e revela que forjou armas para todos, aceitando entrar em uma guerra com os humanos, para proteger seus irmãos torifantes. Nesse momento, Warfield finalmente se aproxima da cidade, e todos os eretos vão para as muralhas, preparados para a batalha. Mas como são idosos com armas feitas de madeira, e que nunca entraram em uma luta, eles não conseguem intimidar o caçador demente. Para expulsar o visitante indesejado, Galen pega uma uva e arremessa em Warfield, que revida com uma flechada que acerta o coração dele. Querendo ajudar, Musley coloca o ancião sobre suas costas, e começa a carregá-lo na direção do palácio, enquanto os outros torifantes arremessam coisas no caçador. No castelo, Musley vê Galen perdendo a vida diante dos seus olhos, e decide voltar para a muralha, para finalmente enfrentar Warfield. Porém, Warney se recusa a permitir, e tenta convencê-lo a mudar de ideia. Enquanto eles discutem, Musley vê os vagalumes apontando na direção do pomar, e decide que irá atrair o caçador até lá. Ao ouvir o plano, a rainha se lembra de que ainda há uma árvore escondida no pomar, e sugere que ele coma o fruto caso a encontre, pois ela é capaz de realizar qualquer desejo. Enquanto isso, na fazenda, Bera começa a entrar em trabalho de parto, e sente que há algo de errado. Mas como seu marido não está por perto, ela implora para que Rul chame o Simon para ajudá-la. Mesmo com medo, o garoto corre até a casa do fazendeiro, e começa a chamá-lo, jogando uma bacia de água em cima do humano, que desperta e corre para ajudar no parto. De volta à cidade dos eretos, Warfield finalmente passa pelas muralhas, e encontra Musley correndo na direção do pomar. Enquanto o torifante segue os vagalumes, o caçador dispara uma flecha no chão, que o faz tropeçar e cair. Mas isso não é suficiente para parar Musley, que continua perseguindo os insetos, até encontrar a árvore. Maravilhado com o pomar, ele acaba se distraindo, e Warfield aproveita para acertar uma flechada em seu quadril. Porém, mesmo ferido, o torifante decide confrontar o caçador, e começa a correr na direção dele, acertando uma cabeçada que o joga contra as árvores. Mesmo tendo menos força física, o humano consegue derrubar Musley, e laça seu pescoço, tentando domá-lo a todo custo. Porém, o torifante consegue resistir, e cai bem em cima do caçador, esmagando seu corpo. Ainda assim, Warfield se levanta como se nada tivesse acontecido, e começa a puxar a corda que prendeu ao pescoço do animal, entrando em um cabo de guerra, que termina com Musley como vencedor. Após apagar o caçador com uma cabeçada, o meio-touro, o meio-elefante, corre na direção dos vagalumes, até que de repente sente uma das flechas de Warfield, atravessando sua barriga. Mesmo ferido, Musley caminha em direção aos vagalumes, e acaba desmaiando a poucos metros de distância, deixando-o totalmente indefeso, enquanto Warfield mira a última flechada em seu pescoço. Mas quando ele está prestes a atirar, os insetos luminosos se juntam, formando uma espécie de cavaleiro brilhante, que interrompe o caçador. De repente, o guerreiro vagalume aponta sua espada para o céu, e desfere um golpe, que faz Warfield sair voando, permitindo que eles levem Musley em segurança para longe. No palácio, os Eretos começam a se perguntar sobre o que aconteceu, quando de repente, o torifante surge na frente deles. Junto com ele, o cavaleiro dourado também aparece, e pergunta o que Musley quer, oferecendo o fruto do pomar, e descobrindo que seu único desejo, é que sua família seja livre. Desde Hu e sua esposa, até os Eretos. Algum tempo depois, a filha de Bera finalmente nasce, e Bimos vem para buscar Hu, e levá-lo para o leilão. Mas enquanto a fêmea chora por se afastar do filho, a versão ereta de Musley, surge no meio da plantação, para levar sua família embora. Se recusando a perder seus animais, Simon decide lutar, e tenta acertar uma chicotada no seu ex-torifante. Mas Musley consegue se defender com facilidade, e suspende o fazendeiro no ar, deixando ele apavorado. Com isso, Musley finalmente se reúne com sua família, e entrega um fruto do pomar para cada um, fazendo todos se transformarem em bípedes, assim como ele. Dessa maneira, eles podem finalmente ir para a cidade dos Eretos, e ajudar a libertar todos os torifantes, que ainda trabalham para os humanos. Ajudando a restabelecer sua espécie, e apagando o passado de servidão. É galera, mas e vocês, teriam coragem de embarcar numa jornada, para salvar sua família? E o que fariam para acabar com o caçador? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo Recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho